Mas em Móbli, mês de julho, muita gente em casa de férias, vamos deixar a casa bonita com móveis de madeira de verdade, super confortável e aqui o mês inteiro de promoção. Confere comigo, olha só, chegando um roupeiro Munique 5 portas de 5,450 por 4,320 ou 12 parcelas de 360 reais, um roupeiro lindo como esse. Bicama MK Saraiva de 250 por 1,740 ou 12 de 145 para ganhar espaço nessa bicama. Já vai mostrando esse conjunto, essa é a mesa volar e tampo de vidro, 4 cadeiras, é a mesa mais as 4 cadeiras e aquele modelo extensivo, olha só que bacana, ganha espaço na sua casa. Sabe quanto o conjunto inteiro? De 3,195 por 2,520 ou 12 parcelinhas de 210 reais, bacana, vai ganhar espaço e deixar a casa super elegante. São dois endereços, o WhatsApp é o 947413408, nas redes sociais você encontra todas as novidades. E lembrando que entrega frete grátis para São Paulo Capital e entrega em 24 horas, porque aqui é pronta a entrega, aproveite!